E aí galera, beleza? Papa Yankee 1, América Xingu Tony, de Saquarema. Bom, então, a notícia bombástica que rolou é que os Estados Unidos não aceitam o Balfeng mais. Já tem um tempo que o Balfeng já não entra mais lá nos Estados Unidos, de acordo com a FCC, que é o órgão lá, que nem a Anatel, que faz... Na verdade, o FCC libera uma numeração para os órgãos americanos aceitarem o equipamento. Então, ele é primeiro testado no FCC. Aqui no Brasil, se a gente for fazer uma prova de algum equipamento, vai sair tão caro, mais caro do que o equipamento. Talvez o dobro. Então, o que a gente faz? A gente usa o FCC americano. Para colocar aqui, para poder homologar nossos rádios. Eles são feitos com... Porque já foi feito esses ensaios que são feitos no rádio para poder operar. Que ensaios são esses? Ensaios de temperatura, frequência, harmônicos, junto com a temperatura. Se ele vai oscilar de frequência ou se ele vai dar algum harmônico. Isso é o mais importante. Espúrios para as bandas adjacentes. A potência, a frequência, quanto tempo ele vai ficar mantendo o rádio na mesma frequência, sintonia, né? Ou o tempo de sintonia. Por isso que tem mais e menos, temperatura que ele aguenta, a maior ou menor. São vários ensaios. Então, é um verdadeiro laboratório que tem que fazer isso. Isso é caríssimo para fazer. Então, como os equipamentos americanos já vêm com esse... Inclusive, para ele produzir esse equipamento, ou para ter ele lá nos Estados Unidos, a gente tem que ter esse FCC. E esse FCC é aceito aqui no Brasil. Os equipamentos que são feitos aqui no Brasil, e que querem ser homologados, ele tem que passar por esses testes de laboratoriais que são caríssimos. Não sei se tem outro modo da pessoa fazer, como equipamento experimental. Acho que deve ter, tá? Mas até então, não posso confirmar. Recentemente, saiu uma notícia sobre o Balfeng. Foi banido da Alemanha. Banido, eu digo que não vai poder mais ter esse rádio na Alemanha. E a Polônia também parece que não vai mais aceitar o Balfeng. Todos eles. O V5, o V82, todos eles. Porque eles reclamam que causa harmônico. O equipamento não tem seletividade. Quem opera com satélite, algum outro tipo de equipamento, sabe que o equipamento não tem tanta seletividade. Tanto é que em áreas comerciais, você tem que usar um filtro para reduzir a recepção, para você poder ter seletividade. Porque senão você não escuta, não transmite, fica uma confusão danada. Ninguém se escuta, na verdade. Eu, como estou aqui longe da cidade, minha cidade é pequena, então, para mim, ele funciona perfeitamente. Eu faço satélite com ele. Inclusive, eu fiz os meus 100 grids primeiros, que todo mundo, o rádio amador, quando começa no satélite, quer fazer logo os 100 grids. Foram feitos com o Balfeng e uma antena Moxon que eu fiz de arame, de solda. Ou seja, dá para fazer. Também eu estava com um pouquinho mais de satélite do que hoje em dia. Tá bom? Mas eu estou levantando essa polêmica, vamos dizer assim. Por quê? Porque teve um amigo do Chile, da Estação de La Serena. Vocês devem rodar os youtubers como eu rodo, sobre rádio. Todo mundo roda, né? Cada assinando, você vai se inscrever no que você mais achar legal. Por isso eu estou pedindo para você se inscrever aí. Tá legal? Então, eu não gosto muito de pedir não, porque fica chato, né? Toda hora pedindo. Então, eu fico às vezes na minha. Mas como veio assim esse assunto, então eu lembrei de solicitar. Tá? Então, beleza. Uma outra coisa é que o Carlos de La Serena, ele fez um teste com nano-VNA. Tá? Só que ele tinha dois rádios ali, um IAESO, e tinha um Balfeng, e ele tinha vários equipamentos para reduzir os decibéis, a potência do equipamento, para não vir a queimar o nano-VNA. Tá bom? Então, por isso que eu não vou fazer esse teste, tá? Eu vou aproveitar o teste do colega, e estou mostrando para vocês aqui que realmente o Balfeng, ele tem um harmônico. Ele dá harmônico, tá? Ele tem um outro harmônico. Eu não sei se é três vezes... Todo rádio dá, né? Ele sai no múltiplo, né? Todo rádio sai no múltiplo, no terceiro múltiplo dele. Por exemplo, 144 mil, eu consigo sair em 4, 3, 5 mil. Se eu operar em 7 mil mega-R, 3 vezes 7, 21, eu saio em 21 mil mega-R. Então, você tem esses harmônicos que você pode se utilizar. Por isso que a banda de radiomadorismo não foi feita à toa. Ah, vamos dar essa frequência. Não, não foi feito assim. Foi pesquisado. Entendeu? 1.500 mais 1.500, 3.000, 3.500 mais 3.500, 7.000, 7.7, 14, 3 vezes 7, 21. E assim você vai. Com os harmônicos trabalhando nas ondas. 7, 7, 14, 20 metros. Então, você vai. Por isso que fizeram isso. Para quando você sair no harmônico, você já sai no harmônico de uma banda que você pode operar. Tá bom? Então, eu vou botar algumas fotos e imagens que foram feitas por esse meu colega e mostram no nano-VNA realmente o pico da frequência que ele está e lá do outro lado um outro pico que é o harmônico que ele está gerando. E foi com isso que eles realmente não aceitaram mais o equipamento nesses países. Agora, eu pergunto. Será, será, será que no Brasil vai acontecer isso também? É a pergunta que fica para a gente depois responder ou saber. Nós temos um grupo que cuida do espectro junto com a Anatel. Grupo de rádio amadores que preservam o espectro de rádio amador junto à Anatel. Equipamentos que não trazem o selo do Inmetro ou outro selo de averiguação de algum tipo de harmônico alguma fonte que dê a gente sabe que está cheio de fonte que dá interferência cerca elétrica que dá interferência lâmpada que dá interferência uma série de coisas. Outro dia teve um relato de um amigo saiu com rádio AM procurando e achou que era a lâmpada achou na casa dele a lâmpada teve um outro que achou no vizinho pediu você pode desligar o disjuntor geral para ver se o barulho se essa interferência acaba o vizinho desligou e a interferência acabou aí ele foi ligando aos poucos sorte que ele tinha um vizinho legal porque não é todo vizinho que vai estar disposto a fazer isso ah, vai queimar minha geladeira vai queimar isso não, o cara foi maneiro e o cara foi ligando aos poucos e no quarto que ele ligou que voltou a interferência meu colega comprou lâmpada e deu para ele substituir e isso encerrou essa interferência que ele está tendo ou seja, nós temos um grupo bem grande que cuida do espectro de interferência junto com a Anatel de radioamadores da Labre Central tá ok? quem quiser entrar em contato pode entrar em contato é só entrar na Labre Regional Central que você vai estar entrando com esse grupo podendo auxiliar ou ajudar de qualquer forma sempre toda ajuda é bem-vindo tá bom? então eu acho que o grupo está trabalhando bem está fazendo várias coisas que já fizeram várias coisas inclusive estão trabalhando até para te retirar o imposto de importação de equipamentos para a radioamador né? já que no Brasil não tem equipamentos desse tipo para venda então eu vou deixar um vídeo aí umas fotos nessas fotos eu vou estar até narrando sobre a experiência do meu amigo Dela Serena Xingu Quebec ele tem um canal muito interessante aqui no Youtube como eu como vocês rodam todos os canais eu também rodo todos os canais de radioamadorismo todo mundo deve fazer isso mesmo porque todo mundo está afim de informação tem vontade de informação quer saber mais então a gente realmente tem que pesquisar canais no Youtube entendeu? e não ficar só em um canal realmente você tem que bom, vamos lá galera aqui é o você tem o IAESO e tem o Balfeng ali já com as cargas de de Bays né? aqui é o Balfeng ó aquele outro ponto lá é o Harmony depois você vai ver o do IAESO que não vai ter aqui é a carga que ele tem para diminuir os decibéis para não queimar lá o nano V em A dele tá? e aqui de novo esse é o espectro aí que mostra no VNA o harmônico do Balfeng aí é o Balfeng que ele utilizou tá? aí de novo as cargas são vários são vários deve ter mais cinco ali em série aqui já é o do IAESO tá vendo? que já não tem aquele outro ponto né? aí é o Balfeng que ele usou continuando o Balfeng que ele usou agora aqui é é o harmônico ele foi ver só o harmônico agora ele botou o IAESO tá vendo? esse IAESO que ele fez o teste tá? e realmente o IAESO ele não não dá tá? não tem espúrios nem nada agora que vai dar quando ele aperta o PTT agora esse é do IAESO tá vendo? aí do IAESO só dá só da transmissão aí é o do Balfeng olha a diferença tá vendo? aí é o do Balfeng de novo realmente o Balfeng ele ele infelizmente traz isso aí ele mostrando o Nano ele ainda não tinha feito nada aí também e é o IAESO que ele utilizou né? aí continua o IAESO bom, ou seja pelo teste que ele fez com o Nano VNA deu pra ele perceber que realmente o Balfeng ele 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 transmite espúrios aí olha o IAESO aí é o kit que ele montou vários vários equipamentos pra pra tirar os decibéis né? pra poder não queimar o Nano VNA aí é o aí é do Balfeng aí eu tô mostrando os equipamentos que ele utilizou eu não teria condições de fazer isso aqui porque eu não tenho esses equipamentos eu ia queimar o meu Nano VNA tá? e por final tá aí o Balfeng dando